Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor Não se preocupem, galera, não se preocupem porque hoje não vai ter susto, tá? Me desculpem pelo susto de ontem com a máscara do Jason, mas foi engraçado Foi engraçado, a galera se assustou, comentou o que aconteceu na hora do susto E beleza, seguinte galera, hoje nós vamos ver segredos sobre Hello Neighbor Segredos muito obscuros, fiquem atentos Vocês que curtem Hello Neighbor aqui no canal, deixem aquele seu like já aqui no início É muito importante a ajuda de vocês pro youtuber, pra mim Cara, se vocês puderem dar aquele like, galera, eu vou curtir pra caramba E ajuda, tipo, incentiva, eu te vim pensar mais coisas sobre o que trazer sobre Hello Neighbor Então... Vocês ouviram isso? Parecia passos Se vocês curtem Hello Neighbor, deixem aquele like, vamos tentar bater recorde de likes Porque hoje terão segredos revelados, galera Seguinte, eu tô aqui com o Lockpick já Eu tava falando bisturi Pra destrancar o cadeado Mas tio Venom, tu não precisa disso, porque tu vai pegar a chave dele Mas seguinte, galera, eu quero destrancar o cadeado vermelho com o Lockpick Pegar outro, destrancar o de fora E pegar a chave dele com o imã Olha lá, já tá vindo, velho Já tá vindo, mano Ah, seguinte, eu tô com o telefone aqui na mão A galera disse que se ele fizer exercício aqui no meio da rua e eu telefonar O carro vem e atropela ele Vem, mano Vai ficar aí mesmo? Vou entrar Beleza Lockpick aqui, galera Beleza Beleza E aqui temos outro, galera Ele ficou lá fazendo exercício Igual uma besta Porém, conseguiu me pegar E eu não consegui pegar o pé de cabra Que a gente precisa também Deixa ele vir Deixa ele vir que eu vou fazer um telefonema E vou fazer ele morrer Vem cá, faz exercício aqui, mano Cadê o carro pra atropelar ele? A galera disse que vem um carro e atropela ele Eu acho que é mentira Ó, tá chamando Beleza Vamos deixar ele ficar fazendo exercício aí Chato, mano Chato Vou pegar pelo menos o pé de cabra Pronto Pronto, pronto Aqui tô seguro Já temos o pé de cabra Não, não consegui fazer uma coisa bem interessante, galera Se liguem nisso Se liguem Bom, deixa eu sair daqui O telefone dele tá tocando Deixa ele pegar a gente Não faz mal Vamos já passar aqui por trás, ó Beleza Passamos aqui por trás Vamos ligar o gerador Não é preciso Mas vamos deixar ele trabalhar Não é preciso Vamos abrir aqui esse cadeado Pegar a arma Que agora a gente pode distraí-lo E subir Pra cima do telhado, galera Vamos desroscar aqui o parafuso Beleza Beleza Essa chave pode ficar aqui mesmo no chão Eu vou ficar com a arminha na mão Exatamente Se liguem Se liguem, galera O que vai acontecer Ó Eu entro aqui Pego o cartão magnético Não, não Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada Vamos voltar pra bolinha Eu fiz Besteira Eu fiz besteira Não era pra eu ter entrado aqui agora Era pra eu ter dado a volta, velho E entrado onde tá o corvo Tá ligado? Mas eu faço isso agora Pra quem não sabe como que dá a volta E entra onde tá o corvo Eu mostro pra vocês aqui agora É só vocês seguirem em frente E entrarem na janela da frente dele, galera Muito cuidado pra não escorregar Porque escorrega, tá? Essa aqui é a única janela que a gente consegue Entrar na casa Beleza Estamos dentro de casa Fica quieto, corvo Senão eu te dou um tiro na cara Ó Seguinte Lá embaixo eu liguei o gerador Vocês lembram? O gerador faz com que essa porta aqui É uma porta secreta Fiquem subindo E descendo, galera E tipo, a gente não precisa usar ela Por isso que eu já vim aqui pra cima direto Mas tem aqui uma coisa Que eu necessito usar Deixa eu pegar essa cadeira e jogar lá pra fora Vai pra lá Olha só Olha só Isso aqui, galera Isso aqui vai ser um objeto De extrema importância Cala a boca, corvo Eu te puxo Olha só, galera O que isso aqui faz Ele puxa metal Ó Não O corvo não é de metal Mas tudo que é metal Ele puxa Ou seja Agora a gente pode roubar A chave que tá no bolso do nosso vizinho, galera Isso é interessante Isso é interessante Vamos desbloquear essa porta aqui Eu tinha que ter vindo aqui da outra vez Aqui é onde tava o cartão Magnético Tem aqui o mapa mundi América do Norte América do Sul África Europa Ásia Austrália Oceano Índico Pacífico Atlântico Eu sou o cara Ártico Haha, moleque Geográfico, tio Venom Bom, e temos aqui Aquele mesmo alfabeto Que existia no quarto do bebê A de maçã Apple Abelha B Car Dog Mundo e por aí afora Tá em inglês, é óbvio Bom, ele tá aqui por baixo Mexendo Uma coisa interessante, galera Deixa eu colocar o pé de cabra aqui Eu espero que ele não suma Olha esse quadro Gigantesco, mano Cala a boca, corvo Cala a boca Senão eu vou te pegar, hein Eu te pego e te dou um tiro na cara Maldito corvo do Araque Aí, ó Pra quem não sabe Esse corvo aqui Era o corvo que tava com a nossa chave no início do jogo Olha o nosso pé, galera Olha o nosso pé Olha eu com boné Olha eu sem boné Tá, eu tô com o corvo aqui na mão, mano Nossa, passou pelo buraco de onde ele tava tapando Eu não entendo como Peguei um fogo de artifício Peguei um fogo de artifício Que eu não sei o que fazer com isso Bom Mas a nossa intenção É mostrar uma maneira diferente De pegar a chave do vizinho Galera Deixa eu colocar aqui na minha mão Isso aqui Quando ele vier Atrás da gente Eu vou puxar Isso, o ímã Vem, vizinho Pode vir Cadê você? Vem cá, vem Vem, vem, vem Cadê a chave? Ai! Maldito Me pegou Ai, caraca Eu tô tentando pegar a chave dele, velho Beleza Vamos colocar aqui o pé de cabra Que eu já vou tirar os pauzinhos dali, galera Tá tomando água Tá tomando leite, na verdade Vamos esconder antes que ele venha Eu quero fazer o seguinte Eu quero pegar o outro ursinho Que tá lá em cima da casa, galera E levar lá pra baixo Pro porão Onde estão aqueles outros ursinhos Vai que é algum ritual Que eles estão fazendo por ali Tão ligado? Vai que é algum ritual E a gente não sabe Tá, deixa eu colocar aqui o 4 Eu quero puxar a... Eu quero puxar a chave que tá nele, mano Ele não vai sair daqui, não? Nossa Colocou uma armadilha logo no meu pé Maldito Tá Agora eu já tenho o pé de cabra a mais, galera O pé de cabra ele tá a mais Beleza Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui Otário Pera aí, galera Sentiu o que eu queria fazer? Dar um tiro na cara dele Dar um tiro na cara dele E puxar a... A chave dele Cadê ele? Ui! Não! Vem cá, mano Não dá! Não dá! Eu tentei puxar isso aqui com a chave dele Não dá! Maldito! Por que você fez isso comigo? Logo você, magrelinho Ai, que saudade Diz que eu vim tudo Magrelinho Seguinte, galera Já fizemos tudo o que tínhamos que fazer Já abrimos ali a porta e demais E olha essa coisa bizarra Isso aqui, galera Não é segredo de ninguém Não é porque eu sou o mestre dos magos do YouTube Não Vocês apertam um No jogo Aspas Do lado do um Perdão E depois aperta a tab E a gente vai ficar com a visão da câmera Olha Esse aqui Somos nós Porque as árvores somos nós Olha Esse aqui é o nosso personagem Que a galera nunca tinha visto, mano Olha que bizarro E uma coisa muito bizarra, mano Que tem por aqui É isso aqui, ó Embaixo da terra tem outro agente Tem outro nós Olha isso, mano Olha isso Caraca Caraca, mano Olha esse monstrinho Sou eu! Eu sou um monstro! Um segredo revelado aí pra galera Galera, deixa aquele like É muito importante mesmo Já deixa aquele like Se você não deu o like ainda E vambora no Hello Neighbor Com essas coisas bizarras Que nós temos pra mostrar Caraca Que bicho maneiro esse aqui, cara Que bicho maneiro, velho Olha, mano Bom Agora Tipo, aquele porquinho ali Aquela marcação do porquinho É o vizinho Tá dizendo onde o vizinho está, ó Vamos ver se a gente encontra Ele tá onde? Ah, tá malhando Tá malhando Nós podemos ir Em outros lugares Nossa, ele tava lavando a pia, velho Ligou a torneira A gente não pode mexer em nada Enquanto a gente tá em modo câmera Mas podemos vasculhar Tudo Podemos vasculhar tudo, galera Olha Olha isso Olha isso Caraca Tive uma ideia brutal, galera Eu tive Olha, vou entrar aqui Nós nunca viemos aqui Hum É uma sala fechada, mano E aqui? É uma salinha fechada também Vocês estão vendo que a gente tá tendo acesso A lugares que a gente não conseguia Entrar, né, galera? A gente tá no banheiro Tínhamos que pegar essas pílulas aqui E fazer o vizinho dormir, ó Colocar aqui, ó Nesse leite, galera Quando ele fosse tomar leite Ele ia dormir Olha, ele tá dormindo agora Ele tá dormindo agora, galera Ele tá dormindo agora Eu vou tentar pegar a chave com isso aqui Shhh Ele tá dormindo Ele tá dormindo Tá Não consegui pegar a chave com o imã Mas peguei a chave dele com ele dormindo Isso é interessante Uma coisa, galera Que eu tava falando Que vai ser bem interessante mesmo Será que ele vai pegar a gente? Vai nos pegar Pegou Ai, caraca A gente tem que sair daqui Deixa eu voltar aqui o controle Beleza Vamos deixar ele aqui Assim ele não mexe na gente Seguinte, galera Olha só Nós estamos em câmera livre, né? Então nós podemos fazer o seguinte Entrar Se bem que já tá desbloqueado aqui Entrar aqui No sótão Cadê o sótão, mano? Ah, eu tenho que abrir a porta Eu tenho que abrir a porta Mas vocês Cara Olha aqui Olha aqui a porta Seguinte, galera Seguinte Seguinte Deixem aqui Record de like, galera Que no segundo vídeo do dia Eu vou abrir agora ali o alçalpão E vou entrar lá pra baixo Nós vamos ver os mistérios que tem lá embaixo No alçalpão Sem que dê aquela fase final do jogo Vocês querem que eu explore o alçalpão todo O porão, perdão Alçalpão Vocês querem que eu explore o porão todo Deixem aquele like Que eu vou abrir agora A porta do porão Aquela porta do cofre E vou lá pra baixo Procurar O que a gente pode fazer lá embaixo No porão, galera Com certeza vai ter algo bem interessante Deixa aquele like Às duas e meia Sai vídeo novo Duas e meia ou três horas, galera Record de likes aqui Pessoal, muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Tchau Tchau Obrigado.